Preciso, eu deixo também, não tem problema, pode, porque eu gostei muito. Vamos orar abençoando as alianças. Pai, obrigado pela vida do Rafael. Obrigado pela vida da Kim. Eles já são bênçãos para nós enquanto família. E temos a certeza de que poderão ser muito mais. Obrigado, Senhor, porque eles proporcionam para nós esse momento tão agradável em que a gente percebe a Tua presença. Percebemos o Senhor permeando com graça e com vida, cada vida me esfria. E agora, Pai, como símbolo dessa aliança que eles fazem diante de Ti, consagramos esses anéis ao Senhor. Pedimos a bênção do Senhor. E que esses símbolos, confeccionados por metal precioso, que emana brilho, que emana nobreza, que todas essas qualidades sejam reproduzidas de fato na vida dos Teus filhos. Nós oramos consagrando essas alianças. Fazemos isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Rafael vai apontar, né, no dedo do lado esquerdo daqui. Pode até olhar para a foto antes de falar. Tem fotos aí mesmo de te encontrar. E após falar essa frase, Para quem falou alguma poesia, algo tão poético, e tão verdadeiro e tão forte, a frase é bem simples, olha. Olhando para ela, antes de colocar a aliança no dedo no lar, você te vê. Conforme eu te falei anteriormente, que eu, com realização, com paz, e com muita alegria, confio, e nesta hora, a minha reunião contínua, em nome do Pai, e assim, eu também, com muita aliança, com muita certeza, como falei anteriormente. Nesta hora, eu sempre, eu consigo, amém, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero pedir que o Rafael e a Kimi ponham a mão esquerda onde estão as alianças, isso.